Boa tarde, população de São Gabriel do Oeste. Estamos aqui para uma live da Associação Atlética Pet Cães, juntamente com o vereador Pertão Salles. Pertão, boa tarde, pessoal. Boa tardinha aí. Vamos tirar a massa, né? Tirar a massa. Vamos para a distância certa aqui. Estamos aí. Vamos para a briga. Fazer um bate-papo aí. Para quem não conhece a Associação Atlética Pet Cães, já tem praticamente três anos que a gente tem a Associação e a gente vem participando de vários campeonatos na cidade, São Gabriel. E a gente vem crescendo, cada ano que passa, a gente vem crescendo bastante. Eu sou Anderson Vieira, mais conhecido como Guerreiro. Sou o presidente da Associação. O vice-presidente é o Eder. E a gente tem vários parceiros ali. E hoje a gente veio fazer um bate-papo aí para falar um pouco da Associação, um pouco da Copa Moreno, como é que vai ser. A gente tem uma disputa agora, é final de semana, na sexta-feira. Né, Percão? Verdade. Já começar a boa sorte lá para vocês, né, Guerreiro? Lembrando aí que a equipe Pet Cães disputa a Copa Moreno, mas tem um projeto social, né, Guerreiro? Com crianças e adolescentes aí, né? A gente tem a categoria sub-11, sub-13, sub-16. A gente vem levando esse projeto aí a sério, né? Agradecer aí a emenda que a gente teve do deputado Jerculano Borges, né? Agradecer também o apoio que a gente está tendo da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, Prefeito Jefferson de São Magônia, o Vice-Prefeito Valdeci Malatar, e o pessoal da Câmara Municipal também sempre apoiando aí a associação, né, com esse projeto aí de estar aumentando o esportivo de São Gabriel do Oeste, estar fomentando o esporte, né, Percão? Verdade. Sempre é bom, né, tipo assim, quanto mais gente envolvida no esporte, melhor, né, Guerreiro? Sim. E graças a Deus aí, através de você, do Eber, do Renato, do Jorge, a associação aí, Atlético e Pé de Cane, está só crescendo. Sim, a gente vem crescendo cada ano. E agora a gente tem mais um desafio aí, Percão, que a gente pegou logo uma pedeira agora, final de semana, a Vó Maria de Campo Grande, né, um time aí muito bem falado, foi finalista em 2019 lá em Coxim, né, foi finalista, perdemos pênalti para Coxim, e a gente vai disputar a primeira fase de grupos lá em Campo Grande. Pegamos a Vó Maria, primeiro jogo vai ser oito e meia, aí, no sábado a gente vai jogar contra a Correia, Simões, Camapuã, e no sábado também, às 19h30, a gente pegou Doves Esporte de Camapuã. São uns times aí muito, muito competitivos, Percão. É uns times aí que vai dar trabalho aí, a gente vem com a galera boa, o que você acha desses jogos aí? Rapaz, tem tudo aí para ser um dos grandes jogos, nessa primeira fase, já caiu nosso, já caiu na pedreira aí, que é o Vó Maria, mas jogando certinho dá para classificar, né, né, Guerreiro? E lembrando também que temos o apoio da Prefeitura Municipal, né, e da Secretaria de Cultura e Despoio e Turismo aí, com o Presidente Alexandre, e o Prefeito Jefferson aí, que nos apoia nesse evento aí, né, Guerreiro? Sim, agradecer aí a eles. Agradecer ao Alexandre aí, cara, que está fazendo um bom trabalho aí, né, na Secretaria de Esportes, né, e toda a Secretaria também que vem apoiando o esporte dentro de São Gabriel do Oeste aí. Um abraço aí, Alexandre, bom trabalho que vem fazendo aí, e ajudando aí o esporte crescer dentro de São Gabriel do Oeste. Alexandre, não liga não, Guerreiro, o celular do Guerreiro está sendo usado na live, parceiro. E também falar aí das categorias aí, perdão, gente, quem não conhece a associação, quiser entrar na live, quiser perguntar, tem criança pequena que quer jogar bola, participar de alguns eventos, a gente tem uns horários no gramado, tem o Evandro Torelli, que é o técnico, né, professor, e tem um auxiliar que é o Jorge Honor, né, o Jorge Honor, ele sempre fica auxiliando lá no ginásio, então a gente tem essa categoria, sub-11, sub-13, sub-16, perdão. A gente vem crescendo muito nessa categoria, até então, essa categoria era sua, né, uma categoria que você vinha trabalhando há muito tempo aí, né, levantou o esporte dentro de São Gabriel, fez um nome bacana aí dentro de São Gabriel, e a gente conseguiu dar sequência nesse projeto que você iniciou. É verdade, Guerreiro, só tenho a agradecer a vocês, né, eu sempre fico de coração, a associação também faz de coração, tem o projeto do Herculano aí, que é para, através dele, conseguir os materiais esportivos, né, que é bem bacana, né, Guerreiro? Eu até parabenizo a iniciativa do deputado do Herculano Borges, e assim, eu comecei tem 20 anos, né, e você sabe que chega uma hora que você cansa, né, Guerreiro? E graças a Deus aí, através da associação de vocês, a gente conseguiu incluir o projeto que é social dentro da Petcans, que eu também faço parte da associação, né, Guerreiro? Sim, então, na medida do possível que eu posso ajudar, eu ajudo, mas, agora eu falo, chega um momento que a gente começa a cansar, né, Guerreiro? Já vou fazer 50 anos, comecei com 30, 31 anos, agora eu vou deixar para o Jorge, para o Ivan, para vocês aí que são mais novos, mas o que precisar de mim, estou à disposição. Beleza, e a gente até é engraçado, né, porque o esporte, ele traz bastante amizade, né, eu cheguei em São Gabriel, comecei a jogar bola junto com a Corizada também, conheci o Percão, e foi através dele que eu fui conhecendo as pessoas também, o Éder, e a gente foi ajuntando ali bastante amizade, e querer fazer acontecer, né, então é bacana isso, Percão, a gente gostar do esporte, ir lá e vestir a camisa sem ganhar nada por aquilo, ir lá e abrir uma associação, e correr atrás disso, correr atrás daquilo, é bastante satisfatório isso aí, né? É verdade, Guerreiro, na verdade, a gente ganhou, o Omar fazia parte do meu projeto, né, Omar, e ele sabe como é que é, como que é, a gente tinha sábado lá que tinha 90 guris, 80 guris naquele ginásio, o treino virava um fervo lá, e a gente disputava várias categorias, né, campo, society, o futsal, e assim, é bem bacana e gratificante esse trabalho, né, mas assim, eu queria dizer que, para eles entenderem um pouquinho, né, Guerreiro, que a associação, ela é ampla para quem quiser treinar, né, tem o subnove também, que você não disse, que também está em corrida, entendeu? Ela é ampla para quem quiser treinar, os pais quiserem levar as crianças lá, e outra coisa que eu queria dizer que é bem bacana, que isso aí não é uma coisa escondida, que aconteceu uma coisa chata esse dia, né, Guerreiro, foram querer ligar para o deputado e falar que a associação tinha pouca criança, que estava dando só prioridade para a Copa Morena, isso não é verdade. É, tem os bastidores, né, Perpão, que a gente, a gente que vem trabalhando, sempre tem aqueles que não trabalham e vem atrapalhar o projeto, né, então, graças a Deus, a gente tem bastante parceiro aí que alavanca o projeto, é, indústria local, os comerciantes locais, sempre ajudou, cara, sempre vem ajudando o projeto aí a crescer, com patrocínio, o que precisa, a gente corre atrás, eles estão à disposição para ajudar, né, então, infelizmente, tem essas pessoas que só sabem criticar, só sabem defamar, mas a gente tem um projeto transparente, a gente tem um projeto transparente, e a gente, quem quiser ouvir, quem quiser olhar na página, quem quiser acompanhar o trabalho da associação, a associação está aí, associação com parceria com a Prefeitura Municipal, o deputado Herculano Borges mandou uma emenda para comprar material, a gente tem todo o material, temos uniforme, temos bola, né, e até engraçado, pergão, a gente, fui no projeto, esse tempo atrás, cheguei lá no projeto, a criançada tudo, é, 50% sem tênis, jogando descalço, aí a gente buscou uma parceria, pedimos patrocínio, chegamos lá, tem toda a página da associação, os tênis, cara, a gente doou os tênis para quem não tinha tênis, a gurizada ficou feliz, pergão, pensa na alegria, sabe, isso aí, a satisfação de, de poder ajudar uma criança a praticar esporte, futuramente, quem sabe, virar um atleta, um jogador de futebol, pergão, é bem bacana isso daí, né, cara, então a gente vem, vem trabalhando para, para crescer a associação, para trazer benefício aí, para a cidade, para o município, né, é quem sabe, revelar um atleta futuramente aí, um atleta de São Gabriel do Oeste, a gente planta hoje para colher amanhã, então a gente não vê o resultado do dia para a noite, o resultado é conforme, é com o tempo, né, é um trabalho social, é um trabalho que vem desenvolvendo, né, do dia para a noite, temos os parceiros, agradecer aí os patrocinadores aí, que vêm patrocinando a nossa equipe, hoje, que é, Centro Automotivo Maia, Casa de Carne Novilho Nobre, Baronesa Pizzaria, Boteca em Casa, do nosso amigo Daniel, Boteca em Casa, Daniel, não like aí, Daniel, Madagascar Lanches, Pontual Contabilidade, Drogaria Outra Popular, Viação São Gabriel, que sempre, desde o começo, está aí com a gente também, Azulei de Uniformes, de Campo Grande, agradecer aí, aos apoiadores, que sempre está aí, apoiando a gente, tá, Percão, e Percão também vem apoiando aí, ajudando na medida do possível, né, Percão, correria, e faz uma coisa, faz outra, e sempre, não só associação, lembrando vocês aqui, que o esporte de São Gabriel, hoje a gente fala da Associação Atlético Petcães, mas é, cara, tem altas escolinhas, tem muitas escolinhas ali do sério, uma escolinha, que o pessoal faz um trabalho bacana, parabenizar esse pessoal aí, que faz um trabalho bacana aí, com as crianças, que, cara, eu não tenho nem o que falar, porque é um projeto social muito bacana, Percão, muito top, que eles vêm fazendo aí, né, no campo também, o professor lá do campo, lá, que vem, como é o nome dele? O Edson Pansa. O Edson Pansa, agradecer a todo mundo aí, que mexe, que vem acreditando no potencial do São Gabriel do Oeste, com projetos, com vários projetos aí, hoje a gente, graças a Deus, a gente vem crescendo, mas, cara, a gente não, a gente não, não separa ninguém de ninguém, se o professor precisar de ajuda, a gente vai ajudar, que nem um futebol feminino agora, Percão, fez uma parceria com a gente, o time da, da Fera Futsal, agora é Fera Futsal Petcães, então a gente vai apoiar o futebol feminino também, na cidade, se a gente puder ajudar, a gente vai ajudar, porque eu falo assim, Percão, a gente tem que apoiar, porque, buscar recursos para todo mundo, porque a cidade em si vai ganhar, não só a associação, mas todo mundo vai ganhar com isso, entendeu? é verdade, Guerreiro, eu queria voltar um pouquinho, antes de falar disso, lá atrás, naquela questão, que é um desabafo, na verdade, Guerreiro, você me conhece, sim, sim, nessa vida, eu não ganhei amigos, eu ganhei irmãos, você, o Éder, o Renato, vários, se eu for citar aqui, irmãos e filhos, é o que eu mais tenho, e assim, é mágoa mesmo, porque a pessoa não ajuda, e quer atrapalhar, entendeu? porque a associação não tem o que esconder, todo treino está lá na página da Associação Atletica de Feira, é só entrar no Facebook e olhar, sim, não precisa ninguém ligar para deputado, ou ligar para psicrano, para fulano, para tentar queimar o projeto, porque, igual eu falei, é um livro aberto, está lá, todos os treinos, eu já fui em treinos também lá, todos os treinos estão na página do Pet Can, então eu não sei porquê, igual eu falei quando o Éder, eu estava conversando com o Éder, é só eles entrarem na página, não tem o que ele falar, todos os treinos estão lá, a gente não tem o que esconder, na verdade, então é uma coisa bem transparente, então, eu queria dizer, quem não ajuda, não atrapalha, né, é verdade, é um desabafo, eu fiquei muito magoado quando eu subo em ti, você me conhece, entendeu? E assim, um dos treinos que você falou é bem legal, parabéns mesmo aí, a associação, parabéns ao Tres Mania também, que ajudou aí, o nosso amigo Éder, e assim, eu sei, eu sofri na pele isso aí, porque lá no meu projeto, eu tinha que tirar do meu bolso, para dar um tênis para a criança que precisava, ou eu pegava daqueles que tinha mais condições, e dava para o que não tinha, quando eles não usavam mais os tênis, então, essa parte é bem legal, parabéns à associação aí, e assim, parabéns agora para o Lauro também, que agora é Feras Futsal, Associação Atleta de Ferticães, São Gabriel doeste, isso, parabéns aí, e, você quer falar o nome dos atletas aí? Eu tenho só essa questão do Feras Futsal aí, cara, o Feras Futsal está bem representado, o Lauro vem fazendo um bom trabalho lá com as meninas, o Percão, tanto é que eles foram jogar lá em Coximá, fizeram um bom amistoso, saíram com a vitória, então, o futebol feminino dentro de São Gabriel doeste, precisa crescer, e se depender da gente, a gente vai apoiar no que for preciso, né Percão? Verdade, parabéns para o Lauro, ele sabe a escolha, entrar no projeto de Ferticães, agora, você vai poder ser mais ajudado, lembrando que o trabalho do Lauro é voluntário, não ganhou um centavo, ele vai lá, sem chover, esteja no solo, ginásio, campo, ele está lá com as meninas, não ganhou um centavo, parabéns mesmo, Lauro, e parabéns à Associação das Equipeticães, por acolher o futebol feminino também, que aqui na cidade, nós estamos carentes de futebol feminino, e acho que é a primeira Copa Morena, que não lembro se já participou alguma vez, mas que eu saiba, essa é a primeira, e parabéns às meninas, são guerreiras aí, a Gianni também, que é uma parceiraça, a Nani, essas meninas tudo aí, parabéns, e boa sorte também na competição, que elas também vão participar da Copa Morena, vão participar, estão fazendo um treino duro lá com o Lauro, e é até interessante, que a gente está apoiando lá no treino de goleiro deles também, estamos fazendo treinamento individual de goleiros, então, São Gabriel está muito defasado na questão de goleiro, goleiro, goleira, então a gente está fazendo treino individual, eu, como treinador de goleiro da equipe, também ajudo no treinamento, a gente faz o possível, está aberto lá, como você falou, está aberto para quem quiser, tanto é, Percão, que a gente fez, essa Copa Morena que a gente vai disputar, a gente fez uma seletiva, abrimos para São Gabriel no oeste inteiro, os jogadores de São Gabriel, que a gente sabe que tem um potencial muito grande aqui dentro de São Gabriel, abrimos o leque para todo mundo, quem quisesse ir lá participar da seletiva, estava aberto, a gente selecionou alguns atletas, infelizmente alguns trabalham, tem horário de trabalhar, não dá para ir, tem família e tal, às vezes a gente entende esse lado aí, mas a gente sabe que dentro de São Gabriel no oeste, tem um potencial muito grande de futebol, o Percão. Verdade, eu sou testemunho que vocês abriram para a comunidade inteira, quem quisesse treinar, mas tem aqueles malas, tem uns que trabalham, tem uns malas que não gostam de treinar, que gostam de rachão, tem uns que amam treinar, eu lembro que a época do Everton, o próprio Henry Mego, o Sérgio Gia, o Naná, o Moacir, eles adoravam treinar, o Sérgio Giazinho, mas casou, mudou um pouquinho, mas tem uns que gostam de treinar, e tem os malas que gostam do rachão, infelizmente aí, de repente chega até faltar atletas, quando é para chegar no dia da competição. Sim, então a gente teve bastante dificuldade, questão da pandemia, questão de treinamento, a gente já estava comentando, porque o que acontece, a gente abriu a seletiva, fizemos a seletiva, aí surgiu a pandemia, teve que trancar tudo de novo, parou o esporte, umas duas semanas, um mês mais ou menos, aí, o que aconteceu? Alguns atletas não pôde voltar, outros machucaram, então a gente teve bastante dificuldade agora, para voltar o treinamento, mas graças a Deus, a gente conseguiu fechar a lista dos atletas, e a gente vai para a competição com os atletas, em um nível muito bom, um nível para competir mesmo, é que nem eu falei, a gente planta para depois a gente colher, tem gente que quer o resultado, chega lá e faz o resultado, e sai da campeão, não, a gente vai bater de frente, então a gente está aí para bater de frente com qualquer equipe, a equipe está capacitada, o auxiliar técnico do professor Jorge, vem fazendo um trabalho excelente, porque ele vem fazendo um trabalho muito bom aí para a equipe, então queria até parabenizar ele aí, pelo trabalho que ele vem fazendo durante esses anos aí, você conhece muito bem, ele sabe que ele é um cara profissional, é um cara que, tipo assim, se dedica, com os tempos vagos dele, as horas, entendeu? E tem um projeto lá, que ele ajuda também o projeto, então, cara, parabenizar o Jorge aí também, pelo trabalho que ele vem fazendo, diante da Associação Atlético da Pet Canja. É verdade, Guerreiro, eu também quero parabenizar o Jorge aí, agora ele está vendo como que é o trabalho que as crianças, e além dele mexer com as crianças, ele ainda trabalha no adulto, então, parabéns Jorge, faz por amor também, e mais uma vez, lembrar de agradecer aí a Secretaria de Cultura e Desporto e Turismo, Guerreiro, em nome do Alexandre, Perezan aí, que está fazendo um ótimo trabalho na frente da Secretaria, agradecer a Prefeitura, em nome do Prefeito Jefferson Luiz Tomazone, pela... Sim, está sempre apoiando o esporte, o Prefeito não tem nem o que falar, porque o Prefeito, toda vez que a gente chegou lá, ele abriu as portas para a gente, nunca falou não, sempre na medida do possível, sempre ajudando a associação, né, e sempre, tipo assim, sendo transparente com a gente também, então, é agradecer mesmo o Prefeito aí, o Vice-Prefeito lá desse Manacar também, que sempre acolheu a gente aí, no que a gente precisou, né, então, a Prefeitura está de parabéns aí, não tem nem o que falar sobre, se está sendo mal atendido, não, Deus me livre, entendeu, é um cara que, sempre que você chegou lá, ó, o que você precisa, o que está acontecendo, vamos ver o que a gente consegue fazer, então, a Prefeitura sempre, de portas abertas aí, para a associação. Verdade, querido, a gente é testemunho, né, porque, às vezes, as pessoas estão de fora, é fácil criticar, né, o Prefeito não fala com ninguém, mas a gente, eu, eu, até quando eu era funcionário do ginásio lá, que lavava vaso, eu mandava mensagem para ele, ele sempre me atendeu, e agora, quando a gente marca com ele, ele sempre atende nós também, né, a gente sempre vai lá e atende o Valdeci também, então, parabéns aí, e obrigado. E, contando aí, perdão, vou falar para você aí, o nome dos atletas, para vocês saberem aí, a escala do, no final de semana, os atletas de peso aí, vamos, Wendel, Wendel, que é o Carneirinho, Wendler, Júlio César, Bruno de Souza, que é o Bruninho, Bruninho, Bruninho é Alain, faz parte do projeto também, desde criança, fez o projeto, o Wendel também, o Wendel, o Júlio, todos eles, o Júlio desde oito anos, e o Jonathan, Jonathan, o Jonathan Norbert, no Perk, Jonathan também, Jonathan, você está por aí, eu sei que você está assistindo a live, irmão, falou aí, Jonathan, fez parte do meu projeto, é um dos meus filhos de coração, é o que dava mais trabalho, né, Bergão, fala, não, não dava trabalho, não, o Jonathan está jogando de fixo, aí a gente tem o Cleverson, pivô, Diego Souza, Bueno, Felipe, de Oliveira, Diego Souza é o, foguete, também fez parte do projeto, 32 anos já, 32 anos, você vê como é, é, foguete, abraça aí, foguete, foguete, abraça aí, está junto aí, está sempre junto aí com a galera, é, Flávio César, Leonardo, Juliano, Juliano, cara, da Mecânica Salles, ei, Juliano, vai cantar umas músicas para nós lá, Bergão, leva o violão, vai cantar umas músicas lá para nós, vai se descontrair a molecada para chegar no jogo e arrebentar, o Guerreiro, o Flávio, o Flávio, quem que é? Flávio, o Flávio César, não, Paulo César, é alguns atletas que, a gente está comprando aqui, está comprando, a gente implementou, aí tem o goleiro aí, o Anderson Vieira, conhece ele? O Guerreiro, o Monte Alfaça, o Monte Alfaça, já está bem o Guerreiro, tem o nosso biscoito aí também, cara, biscoito, vai poder ir? Vai, biscoito vai, cabe muito também, está bem representado de goleiro, a associação, aí tem o vereador também, Geraldo, está contundido, não vai poder ir, está contundido, mas ele vai, Geraldo, uma hora ele vai, não, ele está contundido, mas ele falou que vai, essa vez ele vai ficar, porque está contundido, mas ele vai, tem o Gerson Malbert, também está, incrementou a equipe também agora, é do seu projeto também, Gerson, é o meu filho de coração, também, esse joga fácil também, e segura em tudo, que bom que ele resolveu treinar, isso aí Gerson, vai lá, Fih, perca um, e fala para você aí, que a gente tem, temos atleta aí, que a gente vai levar para fora, a gente está até vendo aí, para a gente fazer um, mostrar o desempenho do atleta, então, a gente está, estamos vendo as parcerias, para a gente estar levando os atletas, para fora, para destacar, para fazer uns testes para fora, então, graças ao nosso parceiro, hoje, o nosso patrocinador, a gente vai ter condições aí, futuramente, de levar uns atletas aí, para fazer um teste para fora aí, perna. que bom, que bom, que bom, isso aí, parabéns mesmo, tá, e, também, lembrando, já que nós estamos aqui, falando de esporte, né, Guerreiro, a gente está aí, numa, uma ideia, muito boa aí, vou usar ainda? Não, muito boa aí, a gente vai, está nascendo a ideia, de a gente ter um clube, São Gabriel do Oeste, aí, essa parte que você falou, de levar o atleta, de repente, vai ser muito mais fácil, dar uma iniciativa muito boa, que você teve uma parceria lá, né, é, a gente anda sempre apoiando o esporte, né, a gente está apoiando esse projeto, também, no clube, e, logo, logo, tem surpresa aí, beleza? Mas, São Gabriel merece, né, São Gabriel merece um clube, um, um time bom aí, para representar para fora, um estadual, quem sabe, né, Bertão? Sim, verdade, verdade, se a gente conseguir, de repente, eu não sei se vai dar tempo, de repente, até de tentar disputar o sub-19 esse ano, ainda, do seu anual, bacana, mas não sei se vai dar tempo, né, a gente tem bastante, igual você falou, o material humano tem muito, o Cineguri que joga muito, né, e o gostoso desse clube, que a gente está tentando trazer, é que ele também é igual ao nosso clube do Petit Prince, é um projeto social, sim, bacana, bacana, bem legal mesmo. Então, é a oportunidade que, São Gabriel do Oeste precisava, né, agora só falta o querer dos jogadores, né, dessa gurizada nova aí, é só o empenho, né, o empenho, ir lá treinar, para destacar, largar o celular, largar um pouco o celular, WhatsApp, WhatsApp, joguinha, série, assistir, a noite inteira assistindo série, então, largar o celular, descansar e treinar. oportunidade está tendo aí, né, a gente tem várias oportunidades, tem oportunidade no futsal, tem oportunidade no campo, cara, São Gabriel tem um leque muito bom de atleta, sabe, então, o Percão, hoje, a gente vê assim, era para a gente estar no nível estadual já, mas a gente está um pouco atrasado, mas creio que, com a vida desse clube aí, a gente vai avançar bastante, essa pandemia ajudou um pouco, né, Guerreiro, até 2019 foi bom, eu estava de coordenador lá na pasta da cultura, e 2020 já foi complicado, né, mas agora está voltando ao normal, e lembrando que tem treino para todos os segmentos, quem quiser treinar, em balé, música, o futebol lá com a Ford, o professor Rafael, que é muito bacana lá também, isso aí é um projeto tudo da Secdéria, na Secdéria de Cultura do Esporte do Luiz, lá do Alexandre, e futsal, campo de onze, balé, música, pandeiro, tudo, tudo, bateria, violão, violino, tudo que você precisar, tem lá, então é só procurar a Secretaria, só não treina quem não quer, na verdade. A gente teve um avanço muito grande, né, Percão, na Secretaria hoje, de Cultura do Esporte do Lazer, a gente vê vários projetos novos aí, que antigamente não tinha, então a gente viu um avanço muito grande esse ano, apesar da pandemia tudo, tem esporte aí que eu nunca tinha ouvido falar, que São Gabriel tinha feito, então é um avanço muito grande que vem crescendo, acho que se não fosse a pandemia, ia estar lá em cima, em questão de esporte, cada um joga uma coisa, um joga no tênis de mesa, outro joga no basquete, então é diferenciar um pouco, né, tem a escolha de basquete também, tudo, tudo que precisar, treinar tem lá, e assim, sábado teve a competição já de torneio municipal de tênis de mesa, bem bacana, eu participei, ganhei duas, quase, fui passando no final, mas o Diogo e o Xixi, olha, eu peguei duas feras, me lascou no meio, não teve jeito, tá, os caras não saem da mesa, não saem da mesa, aí a surpresa, o menino que eu achei que ia ganhar, que era o menino que estudava no Cristo Rei, o Giovani, perdeu com o menino que trabalha lá na caixa, a minha surpresa, o Yuri que foi campeão, parabéns aí também, a equipe da CicDest aí por esse evento, beleza, tamo junto, o que precisar aí pode contar com a gente. E teve o feminino também, né Bernal? Tênis de mesa feminino, foi bacana, foi a Tawani, Tawani, acho o nome da menina que foi campeã, e a Vanessa, a goleira lá, a irmã, cunhada do Giazinho, foi vice-campeã, foi bem massa mesmo, teve 21 duplas no masculino, e 10 no feminino, bacana, bacana, dupla não, é participante, né, e sábado, agora de tarde, tem torneio de truco, principal de truco, aí, você só não vai, porque você vai viajar, ele vai, ele vai, se pegar o pai aqui, já sabe, né, isso dos caras é bom, mas, leva um pouco perto, o Percão, o Percão, tá louco, passa a faca, hein, vamos ver quem tá participando da live aqui, vamos só chutar aqui o placar, vou falar o Percão, vou falar o placar do primeiro jogo, fala o placar do primeiro jogo aí, em Campo Grande, dia 19, dia 16, agora, Percão, primeiro jogo, vamos ali, o Percão, chuta o placar, nós, 2x1 Percão, 2x1 Percão, anota aí, terceiro jogo, dia 17, sábado de manhã, Pé de Cães e Correia Simões, Pé de Cães e Correia Simões, 3x1 Pé de Cães, do nosso amigo Sirico, ela, aí, o último jogo da noite, dia 9h30, Pé de Cães e Dogs Esporte, Camapuã, chuta o placar, 4x1 Pé de Cães, fala aí quem tá, fala aí quem tá, fala aí quem tá com a gente, Irma, tô passando por aqui, a Elis Silva, o Wendler, né, o Wendler, o Carneirinho, o Percão é lindo, o Carneirinho é mentiroso, a Bruna Marcha, tá assistindo com a gente aqui, o nosso vice também tá aqui, falando boa Percão, tem que conectar mesmo, o Werder, Tênis Mania, nosso patrocinador aí, pode ser muito forte, doano Caíme, Felipinho, Felipe Chargas, tá bom, muito também, Felipinho, vai também, vai, falou, Felipe Oliveira, vai, vai, o Jono Nauberto aqui, o, Andrézinho Jr., Abraço aí, Abraço aí, Guizado, Elos Pereira, Matheus Cavalcanti, Matheusão, Abraço aí também, André, A Gi Brandão, tá assistindo a gente também aí, Mãe da Netinha do Percão, meu afiliado, a Silva Soares, Silva, Abraço aí, Silva, e o Adilso Tatá, o Kakatua, mandou o Percão, mandar um abraço pra ele, pra o vereador dele, abraço pro parceiro, tamo junto, o Guerreiro, eu queria dar, já que estamos ao vivo, dar uns parabéns pro Flávio Heitor aí, um baita do goleiro, tá fazendo aniversário hoje, parabéns, Flávio, parabéns, Tiote, tamo junto, tá, sucesso sempre, Certo, cata muito aí, Percão, cata muito, cata muito, Cleverson chegou por aqui também, Cleverson, o que aí? Cleverson, Lucidone? Isso, Cleverson, abraço, o conjunto, Ô Guerreiro, pra meio que finalizar, vai passar na live, no Facebook, a gente vai ser transmitido pela TV Morena, TV Morena, e pela Boa Lolo também, o Facebook também vai estar passando, então quem quiser acompanhar os jogos, é só acessar o Facebook, ou a TV Morena também. Vamos estar divulgando o link antes do jogo, né Guerreiro? Isso, vamos estar divulgando. Você vai levar o menino? com o nosso cameraman, agora tem uma complicação, vai ficar bem melhorzinho agora. Eu não vou poder, sabe por quê? Não deu tempo que escrever de roupeiro. Vai ser massagista, tem, vai precisar da massagista. Não deu tempo, mas na outra fase eu quero ir. Outra fase, eu quero você na outra fase. A gente encontra a ser mobilizada, tá bem empenhada nos treinos aí, eu nunca vi a equipe tão empenhada assim, tá num nível muito bom, Percão, e a gente vai pra competir, vamos lá pra partir pra cima mesmo, sem dó, né, e fazer o que a gente vem treinando, e chegar lá e, se Deus abençoar, dar um resultado aí pra passar o Gabriel doente. Verdade, Guerreiro. Boa sorte a todos, boa sorte pra você, e o biscoito que Deus redomine vocês, e não passe nada, que vocês fechem o gol. Vamos tentar, vamos tentar fechar, vamos fazer pra gente aprender, pelo menos de calibre, os pés dos jogadores também, jogador bom, não falta aí, Foguete, Diorata, Felipe, Gerso, Bruninho, Júlio, o Kaique, vai, o Kaiquinho? Kaiquinho não. Não? Quem for lá, quem for jogar, boa sorte, garra o tempo inteiro, representa bem São Gabriel lá, beleza? Tamo junto. Tamo junto aí, mais uma vez aí, agradecer os patrocinadores aí, Sena Automotivo Maia, Tênis Mania, Casa de Carne Novilho Nobre, Baronesa Pizzaria, Boteca em Casa, do Daniel, e aí Daniel, Madagascar Lanches, Pontual Contabilidade, Drogaria Outropopular, Viação São Gabriel, e Zulei de Uniformes aí, sempre patrocinando a gente, agradecer mais uma vez, Departamento de Desporto e Cultura da cidade, Alexandre Pérezan, que sempre está correndo atrás aí, de crescer aí com o esporte dentro de São Gabriel, agradecer o Prefeito Municipal, Jefferson Tomazone, o Vice Malacar, Malacar, uma hora nós vamos jogar uma bolinha aí, Malacar, não para não, Malacar, não ganha mais não, não ganha mais não, Jefferson também jogou, já foi, já foi, já ganhou, já ganhou, já ganhou, já ganhou, nem vou e o Jefferson joga mais, vai ser gerar futebol, o Valdeci também, vixi, Maria, faz tempo, hein, que eu não vejo, jogar uma bolinha aí, Valdeci, bora? Então, agradecer a todos aí, que participaram da live aí, um abraço para todo mundo, quem quiser participar, é só entrar na página da Associação Atlética Pet Cães, dar o seu comentário, alguma sugestão, para a gente estar melhorando, a gente está aqui aberto para a população, a gente está fazendo um trabalho comunitário, perdão, para a população de São Gabriel do Oeste, né, não existe A, B, C, vamos dar prioridade para todo mundo, quem quiser dar opinião, a gente está aberto a opiniões, tá, para a gente estar crescendo aí, e melhorando o esporte dentro de São Gabriel do Oeste, beleza? Percão, um abraço aí, muito obrigado pela participação, obrigado aí, Omar, pela participação também, a gravação aí, valeu, também, a câmera amém, né, tá junto aí, vai estar participando aí com a gente, vai estar gravando os lances, se Deus quiser, os gols aí, que a gente fazer, muitos gols, vai ter trabalho nessa copa aí, Percão, o que você fala aí com a população? Eu que agradeço, Guerreiro, pelo convite, né, para essa live, sempre que precisar, estou aqui à disposição de vocês, somos parceiros, né, dei muito a vocês aí da associação, e boa sorte nos jogos, o Isada garra, representa nós lá, e tamo junto, tamo vendo aí, o Isada, abraço, boa noite, abraço, boa noite a todos aí, tchau, tchau,